Dia Mundial e Dia Nacional das Doenças Raras A data foi criada em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras para sensibilizar governantes, profissionais de saúde e população sobre a existência e os cuidados com essas doenças. O objetivo é levar conhecimento e buscar apoio aos pacientes, além do incentivo às pesquisas para melhorar o tratamento. No Brasil, a data foi instituída pela Lei nº 13.693-2018 e no Dia Mundial e Nacional das Doenças Raras, O Momento Parlamentar ouviu o deputado Dr. Jacques Neves, que é destaque no apoio aos pacientes com doenças raras no estado do Pará. Bem, pessoal, nós estamos no mês de fevereiro e este mês tem uma data que é muito especial. É o Dia Mundial de Doenças Raras, que também é o dia estadual e também nós temos a Semana de Doenças Raras. É o dia 28 de fevereiro. Eu gostaria, neste momento, de dizer da minha alegria de sempre pensar e agir em favor desta causa. Desde antes de ser deputado pelo ofício da medicina, a gente já conhece esta causa e tem uma sensibilidade muito grande. Costumo dizer que os pacientes, apesar de raros, eles existem e, por isso, eles merecem toda a nossa atenção e também carinho, mas, sobretudo, respeito para que eles possam ter garantido o seu benefício. É por isso que, como deputado, eu sempre agir em favor desta causa. Nós conseguimos aprovar, na Assembleia Legislativa do Estado, no calendário cultural do Estado, o Dia de Doenças Raras, que é o dia mundial também, que é o dia 28 de fevereiro e a semana que é importante para a conscientização da sociedade em nós podermos garantir a eles o tratamento que eles merecem. Portanto, esta é uma causa que nós precisamos nos dar as mãos e investirmos. Também, através do mandato, nós garantimos a continuação, mas não só a continuação, nós também garantimos a melhora no Ambulatório de Doenças Raras, cuja referência está lá no Hospital Universitário Betina Souza e Ferro. Esta é uma referência no Pará que, ali por volta do ano de 2016, já estava quase fechando e, através de uma sessão especial, onde a gente envolveu os órgãos que precisavam ter este cuidado, nós continuamos, nós garantimos que este ambulatório continuasse em favor de tratar os nossos pacientes raros. Através do nosso engajamento nesta causa, nós também, com o trabalho de todos, tivemos a instalação do CER4 no ano passado, que é uma importante referência também para o tratamento desses pacientes. E aqui eu quero finalizar dizendo que este mês é um mês que faz a lembrança dos pacientes com doenças raras, mas que esses pacientes merecem, primeiro, o respeito e, de todos nós, a sensibilidade, o engajamento para que nós possamos garantir a eles políticas públicas que visem sempre a melhoria e dias melhores dos raros no nosso Pará. Legenda Adriana Zanotto